São Tomás de Aquino é um dos maiores santos da igreja e um dos principais doutores da igreja. Aliás, a figura de São Tomás é tão importante que quando a gente estuda filosofia, nós obrigatoriamente precisamos estudar São Tomás de Aquino devido ao seu brilhantismo teológico, seu intelecto era privilegiado. São Tomás de Aquino diz que mesmo aquelas pessoas, isso que é interessante, mesmo aqueles que não são cristãos, os chamados pagãos da época, aqueles que buscavam a razão, buscavam agir de acordo com a sua consciência, eles poderiam se aproximar da verdade, porque a razão é dada por Deus. Então, qual é a grande originalidade de São Tomás de Aquino? Ele concilia, essa é a originalidade, ele concilia a fé com a razão. São Tomás de Aquino, ele escreveu muito e a Suma Teológica, que é um compêndio de livros, são vários livros, vários tratados, por isso que ele escreveu demais e muita coisa sobre os anjos, sobre o pecado, sobre a graça, sobre o céu. A Suma Teológica, ele coloca ali os básicos ensinamentos da nossa fé e ainda hoje a Suma Teológica é o grande tratado que nós precisamos compreender, precisamos ler e aprender. E o raciocínio de São Tomás pode parecer difícil, mas eu vou explicar para você. Pense, por exemplo, em um jogo de dominó, com todas as pecinhas, uma ao lado da outra. Cada pecinha de dominó é igual a outra, são seres contingentes. Para que todas essas pecinhas sejam derrubadas, é preciso que dê, primeiro, um empurrão. Esse empurrão não pode ser a própria peça, tem que ser uma pessoa que vai empurrar, ou um vento, tem que ser algo diferente da própria peça. São Tomás diz que esse empurrão é o ser necessário. Quem é o ser necessário? É Deus. Então, para que tudo exista, para que tudo mova, para que as coisas aconteçam, passem a existir, é preciso de um motor inicial, é preciso de um sopro inicial. Ou seja, é preciso do ser absoluto que cria os outros seres. O grande lema que eu acredito que São Tomás de Aquino nos deixa é por que não usar a nossa razão, a nossa lógica, para fazermos coisas boas, para descobrir Deus que se revela no dia a dia, para descobrirmos que, de fato, o amor só pode ser alcançado através da prática de testemunho também. Se eu quero mais amor no mundo, eu tenho que começar por comigo mesmo. Portanto, São Tomás de Aquino nos ensina, usemos a nossa razão, a nossa inteligência, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, para que a gente possa chegar a Ele. É claro que nós vamos chegar mediante as graças, mas a gente tem essa razão, que é um presente, e façamos bom uso dela. Legenda Adriana Zanotto